Antes do sol nascer, primeiro muita gente já se levantou E sabe que nasceu para brilhar, não dá mais pra esperar Já que do jeito que tá, já deu, já era E o tempo de mudar passou da hora É a razão gritando, vamos, desce o coração dizendo Bora, bora, bora Bora pra frente, bora fazer diferente Se o presente chega tarde, o futuro acorda cedo Se é pra acreditar Bora, 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 Pedro Bora pra frente, bora fazer diferente Se o presente chega tarde, o futuro acorda cedo Se é pra acreditar Bora, 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 Pedro Bora, bora pra frente, bora fazer diferente Se o presente chega tarde, o futuro acorda cedo Se é pra acreditar Bora, 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 Pedro